E aí galera, aqui é o velhão, esse cibito aqui de solta, esse aqui é o mais novo cibito que eu tapanhei, só tá aqui velho em cima dele aqui, parece que ele é arrochado também, tá puxando cordinha já, chamando o velho pra cima, vamos ver aí né, e aí galera, velho aí ó E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera, esse é o veião aí, veião solto e o boi está do lado da garola. Só pega ela e segura aí, hein, só pega ela e segura, tá gostando desse like aí, compartilhe com seus amigos aí, se o veião e o boi caiu, aí ó, pegou, prendeu mesmo, segurou. É isso aí, galera, gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e já tem a parte 2, galera. Isso aí, galera, o veião e o boi caiu. Tô querendo segura, hein. Aí, galera, tô que segura, solta não. Solta não, só assim, segura na outra. Tchau. 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 Tchau.